E se há condição essencial para uma cidade ter vida e rejuvenescer, é ter escolas de proximidade e escolas de qualidade. Uma escola é onde se constrói o futuro. É onde se ajuda a construir novas cidadãs e novos cidadãos. Onde se têm as primeiras aprendizagens. E se nós queremos uma sociedade livre, se nós queremos uma sociedade democrática, nós temos que ter uma escola de qualidade para todos. Enquanto houver escolas velhas e não apenas antigas, precisaremos de novas escolas e de escolas modernas. Enquanto houver escolas em que as condições físicas e tecnológicas sejam um obstáculo à missão da escola, aprender com qualidade e com sucesso, esta é uma preocupação que não poderá desaparecer do radar de quem tem por missão cuidar das nossas escolas, o Ministério e as autarquias, mas também de quem nelas aprende e, de forma importante, de quem nelas ensina. Novas escolas e escolas renovadas são, pois, um presente que dá-nos ao futuro. Um daqueles presentes que só se pode dar com confiança. A confiança que este é o presente que faz sentido cada uma das vossas comunidades ter. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto